E aí, galerinha do YouTube, aqui é o Play Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, como vocês estão vendo, a gente está jogando Rocket League, estou com o meu amigo aqui, fala aí. E aí, galerinha, beleza? O que que eu falei, Junior? E galera, a gente vai ter praticamente umas duas ou três partidas de Rocket League no competitivo e bora que bora. Galera, a hora que achar uma partida, a gente volta. Beleza, galera, voltamos aqui, encontramos uma partida aqui e bora lá. Caraca, nossa, olha a bola que o cara tirou, galera. É dois profissionais, velho. Não. O cara defendeu outra bola, mano. Vai, vai fazer, pregando. O cara é tão parrão, mano. Mano, o cara é pica das galáxias. Nossa, até buguei. O cara é pica das galáxias, velho. Ô, louco. O cara é o botão de tudo. O cara é o taco farofa. O cara é o taco farofa. É, o farofinha da sala. Mano, deixasse comigo. Ah, filho da mãe. Foi mal, mandei errado. Deixa o tour pra mim, deixa esse tour pra mim. Filho da mãe. Não, não, tira, tira. Sem tour você quer o que, velho? Aí, ó, pega essa bola agora. Não, eu vou tirar esse tour agora. Eu tô sem tour. Pega esse tour. Dá um chapéu nele. Vai, de brodinho. Nossa. Mas não pega outro circo, não. Obrigado. Congratulatões. Ah, porcaria. Congratulatão. Não fica atrás de mim, não. Esquecei minha sombra. Por que o filho está aqui? Por que o filho está aqui? Por que o filho está aqui? Porcaria. Mano, que filho da merda. Nossa, não consegui. Ah, peguei de parte. Ah. Ah, que droga. Eu preciso do cara aí. Não, não. Cara, cara. Prestação. Uh. Mama, madre. Uou. Defende agora. Defende agora. Defende agora. Tipo, foi gol cagado e você fica falando, defende agora. Defende. Não foi cagado? Fala, fala que foi cagado. Eu beijei o cara. Eita, pra ir. Eu beijei o cara e a balança do pato do baixo. Você não bateu de bunda nele? Caraca, eu tô vabelo. Vai, pregando uma bala pro frente. O tiso não deixou. Olha, esse cara aí tá chato, hein. Olha ali o gol. Olha ali o gol. Ai. Quase que tirou. Quase que tirou. O cara é o taparel, eu tô falando. Olha lá. O que é isso? Não deu. Encontramos um taparel. Encontramos um iShow de goleiro aqui. Quase que tirou. Ah, o louco, velho. Tá fácil agora, hein. Tá fácil agora. Os caras tão dando as bolas agora. Os caras ainda tão ralando as bolas agora. Não, todo mundo erra. Todo mundo passou a ré e tudo lá. Aí fica fácil, né. Então. Você viu o mano ali atrás? Ah, mentira. Olha o gol. Eles vão quitar, velho. Eles vão quitar. Eu também sei lá. Os caras vão quitar, mano. Eu vi, hein. Sinal vivo ali. Eles vão quitar, mano. Os caras vão quitar. Você acha que eles vão ficar parados assim? Pode ir, pode ir. Ó, isso aí. Os caras vão quitar. Salazar. Nossa, não tem graça, né, velho. O que eu fiz? Eu fiz o cara parados, mano. O louco. Acabou. Eu já roubava o turbo, você ia falar, né. Então galera Obrigado Galera então a hora que a gente achar a outra parte A gente Beleza galera Voltamos a chamar o partido Pode ir Nossa Pera aí Como assim O que aconteceu Já comecei o jogo Ah o pessoal quer os mesmos caras Mas já Os mesmos caras de novo Pode ir Os caras são muito doidos Eles vão uns dois na bola Então A hora que tá uma gol Sai chorando A hora que tá uma gol Sai xingando No outro Mano Mano Eu tô bom hoje né Olha eu passando reto Você pensou que era o inimigo né Não Você me chutou ali Tão tudo Imagina se eu tirasse o seu da bola 10 segundos de jogo Já tava bem nos olhos É eu acho que eu meio que Não fiz nada com a bola ali Solta aqui pra cima De novo Ah mano aqui Ah o Lusco O Lusco Porcaria Só tinha um work dos caras Se eu acertasse aquele pato Eu tinha um bolato Mano Olha a night dos caras E a gente tinha um work Boladão Olha a night dos caras Olha o nível do cara Um tá 160 e o outro Tá com nem esse jeitinho Então não tá ruim né Então Então recebe o cara Não é Não é Não é Ah é Deixa eu te Mandei Eu tava lá pegando o bicho Eu sabia que você errava Eu tava com pressa de quanto Tinha que você ia errar Você sabe que não subi mais voador Ah não é não Manda O cara de tão moleque Ele levou ele até Ah não Mais uma Ah mais uma Ah não Tá de brinço Hoje vai ter quatro partidas Dependendo de os caras saírem Que desistência Então galera Novamente Só mais um vídeo Eu acho que esse vídeo Foi bem chatinho Porque todo mundo Desistiu Mas foi um vídeo Quer falar alguma coisa E não se esquece de compartilhar E que você Se você não tiver inscrito Se inscreve no meu canal E como ele disse no canal dele Então galera Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau